Pessoal, a pessoa começa a comer salada E começa a passar mal Não tá acostumado a comer salada Pessoal, olha que legal que eu recebi da Max Titânio Não, não foi só esse tapa-olho Tô falando dessas barrinhas Os novos sabores deles Eu não costumo comer barrinha porque eu sou hipersensível à proteína do leite Então certamente não ia me causar muito bem Mas eu vou abrir uma exceção hoje Então eu vou colocar a minha venda e ver se é boa mesmo Pra quem gosta muito de doce, acaba sendo uma excelente opção Eu já falei aqui uma vez de um polimorfismo genético num gene SLC2A2 Que aumenta realmente a vontade do paciente comer doce E isso pode ser usado numa estratégia nutricional pra esse tipo de paciente Jô Oi doutor Tô com minhas musas aqui Oiê O que que você falou? Por mais que ela... Por mais que ela esteja certa Eu estou sempre do seu lado Sossegar um pouquinho Não é não, dona Ju O que que foi? É bom o homem ter uma namorada Sossegar um pouquinho Sossegar um pouquinho? É Por que que eu devo sossegar um pouquinho? Em vinte e poucos anos, né doutor? Por que que você acha que eu estou namorando? Porque eu acho que você está namorando É Ju Qual que é a sua opinião ao respeito? Eu quero que você aproveite bem a vida Só tome cuidado, né? Naquela... Preservativo A próxima A próxima A próxima A próxima Tchau.